O que interessa é que nós vamos gravar Silverback, vamos estar a jogar Silverback Que eu já não jogo há algum tempo Mas fiz coisas off camera desde a última vez, não se preocupem Eu queria era saber porque é que os meus FPS São tão instáveis, deixa-me ver se eu tenho Não, parece que está tudo porreiro, bem, eu vou dormir E gosto como assim que eu me deitei na cama Ganho mais de 200 FPS O que é muito estranho mesmo, e agora já os perdi outra vez O que é fantástico, realmente Onde eu vivo, onde eu estou Neste momento a viver, aqui no Minecraft Está mesmo excelente, adiante Nós tivemos de mexer no Coise, no Tinkers Construct E fizemos estas duas ferramentas E a Olivia, já vai com Sharp Por acaso só tem Sharp na Sum ainda, acho eu Eu não sei se cheguei a apanhar Quartz Eu estive a fazer algum tipo, alguma mineração Mineração, minar Minei Acho que é assim, quer dizer, posso dizer que Minei, e tenho aqui 33 blocos de Quartz Que vocês podem, é então, citaste isto De certeza, como é que tens tanto Eu tenho tanto porque agora esta minha picareta Já tem Fortune 3 Já tem Fortune 3 porque eu andei a minar Pronto, basicamente a fazer Eu até vos posso mostrar Waypoints Brinch Mining Vamos teleportar-nos para lá E como vocês estão a ver Eu já andei a fazer tipo, bastantes minas Assim deste género Não fiz muitas, é verdade Mas encontrei bastante lá Pizla Azul e pronto Já com algum Fortune já apanhava cada vez mais E pronto E basicamente tenho o máximo Tenho Fortune 3 Pronto, agora tenho Fortune 3 nesta picareta Agora apanha, começou-se por Fortune 3 As coisas E tenho Deep Efficiency Não tenho tipo, Super Efficiency Eu não sei o que é que equivale Deixa eu ver, isto só diz Efficiency Não, diz Haste Mas eu não sei até que ponto é que Pronto, parte como começou-se uma picareta bastante borreira Para uma picareta de Iron Portanto, acho que é bastante fixe esta picareta Sabem que eu quero começar a fazer picaretas De coisas melhores Que é o Alomite E eu quero fazer picaretas agora de Alomite Porque o Alomite, parece que não Mas é tipo, é da ficha, aparentemente E é isso que eu vou fazer a partir de hoje A partir de hoje, vamos começar a fazer isso Ora bem, deixa eu voltar à minha base definitiva E eu tenho que ver como é que se faz Alomite Que eu já não me lembro Mas eu sei que já tenho as coisas necessárias Para fazer Alomite Mas não quis fazer off-camera Porque pronto, não é? Quer dizer, eu fiz imensas coisas off-camera Tenho que admitir E onde é que está o meu livro? Será que o meu livro está... Exatamente, este livro está numa coisa diferente E acho que é este que diz Como é que se... Não, não é nada, não é nada Este aqui diz os modifiers Que eu também estava interessado em saber Mas aqui, aqui dá para ver Que o... Exato, Alomite Portanto, 5 de Alomínio 2 de Iron E 2 de Ossidian O Alomite é muito melhor do que Iron E é bastante fácil de obter Quer dizer, Alomínio até se obtém bem Iron, óbvio E Ossidian até dá para fazer geradores de Ossidian Portanto, o pior mesmo é o Alomínio Agora, em termos de Alomínio Quanto é que eu tenho? Tenho 17 aqui O que já é bastante bom Quanto é que eu tenho mais aqui? Será que eu tenho algum aqui? Olha, tenho 3 aqui Fantástico Já tenho 30 O que é espetacular Ok Me apetece-me agora fazer amor Com... Com... Com este Tenho aqui 4 E vou beber um bocadinho de água Que eu estou a sentir a minha garganta a falhar Fantástico E ainda bem que eu assim que falo Sobre fazer amor A minha garganta falha Bem, adiante Ok, temos aqui Porquê que eu não consigo juntar estes? Ah, porque isto é Gravel Não, então deixa eu estar a Gravel Se bem que eu posso Será que eu posso transformar Gravel em... Deixa eu ver O que é que isto faz? Dá-me Raw Alomínio E com isto eu posso fazer o quê? Posso fazer Bloco of Alomínio E com isto posso fazer o quê? Man Man, o que é que eu posso fazer com Bloco of Alomínio? Eu não sei, man Eu não sei o que é que posso fazer Porquê que isto engravou? Estou mexendo Ah, ok Eu não sei o que é que posso fazer com isto Será que eu com Raw Alomínio Posso pôr aqui? Eu posso pôr... Este Alomínio funciona? Vamos experimentar Ora bem Portanto, a receita para fazer Alomite é... Ups, não era isto que eu queria fazer Ah, quer dizer, agora já sei Porquê que tenho a Porta Alugana Agora a Porta Alugana dá jeito Sendo que eu já não posso voar assim sem nada Ah, pois é, esqueci Espera aí, já vamos aí Estou a falar de demasiadas coisas ao mesmo tempo Alomite, 5 de Alomínio 2 de Iron, 2 de Ocid Ora bem, eu tenho 2 de Iron Tenho 5 de Alomínio Vamos buscar aqui um bocadinho de Obsidian Também são só 2 Fantástico Tenho ali algum... Porque andei a apanhá-lo e tal Já há algum tempo até Deixem-me juntá-lo Portanto, meter 5 Portanto, eu posso meter 1, 2, 3, 4, 5 Eu posso meter 5 assim De seguida, não Tem mesmo que ser assim Ah, mas não faz nada Portanto, não pode ser este Alomínio Tem mesmo que ser o Alomínio Ore Portanto, vamos meter Portanto, 2 de Iron 2 de Iron 2 de Obsidian E 1, 2, 3, 4, 5 Exatamente, ok Portanto, eu já tenho aqui Molten Iron Mas eu tenho com a certeza Que agora o coiso que vou fazer A seguir vai... Deixa-me ver como é que isto está Portanto, temos aqui o Iron Acho que o Iron é só este São estes dois Não, não O Iron são estes dois Claramente são diferentes E depois isto aqui é o Alomínio Epá, vamos fazer a Lumite Caralho Isto já deve dar para bastante a Lumite Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Deve dar para 9 Coisitos de Lumite E nós vamos fazê-los como Pronto, já sabemos como é que se fazem Vá Portanto, eu tenho aqui o Tool Rod Cast Onde é que estão os outros coisas? Porquê que eu tenho aqui o Tool Rod Cast E não tenho as outras coisas? Os outros Casts? Man, mas tu estás a passar Ou se... Silver do passado Oh Levas duas chapadas Ok, onde é que eu devo ter deixado aqui Exatamente Portanto, temos o Tool Rod Temos o Wild Guard Claro, eu quero fazer a Espada Picareta Exato Para já só quero fazer a Espada e Picareta Eu sei que também devia fazer uma pá E muito provavelmente se calhar até ir de fazer uma pá Mas para já a Espada e Picareta é o essencial Na minha opinião Portanto, passo definitivo outra vez Vamos lá então prosseguir Não é com isto Que eu prometi no último episódio E no último vídeo Que ia a coisa Mas calma Eu ia a coisa Ia começar a fazer coisas de aventura E tudo E não se preocupem Que eu instalei um modo novo Já podemos falar disso Eu instalei um modo novo Que é uma coisa espetacular Vocês um de vocês recomendou Tu sabes quem és Obviamente Digo eu, espero eu Mas Pediram-me para aumentar Para aumentar não Para pôr o mod Morph E então agora Sempre que eu mato mobs Transformo-me neles basicamente Que é uma coisa excelente E até deixem-me ver aqui nos controles Portanto Click for Key Binds Exatamente Portanto Se eu carregar aqui Para já só posso ser o Silver Games Como estão a ver ali Mas quando eu matar mobs Vou poder ser esses mobs E é excelente Porque se eu matar por exemplo Um morcego Posso voar Mas volta Olha está aqui Ah dá para ser Ok o M6 1, 2, 3, 4, 5 Só precisava de 5 Portanto Fantástico Vamos então fazer uma picareta Fazer uma picareta Muito bem Pumbas E temos a Lumite aqui Vamos ter uma picareta de Lumite Que acho que é bastante resistente também Ahn Isto meu Deus Até brilha man Ou não Não, não está a brilhar nada Pensava que estava a brilhar Mas nope Portanto eu já fiz esta parte Vamos fazer o Tool Rod Isto realmente é excelente É conteúdo espetacular Tenho a certeza que todos vocês estão a adorar este episódio Mas prometo Prometo Que vai melhorar A Kali Se fosse Onde é que está o Ah está aqui Ok Ainda estava lá posto Feito o Otário E o Camando também Ok mais um Ah também preciso de outro Tool Rod Acho eu Preciso fazer dois Tool Rods Portanto Pôr outra vez o Tool Rods Acho eu Não, não é o Tool Rod Qual é que eu preciso Ah é mais um Binding Não é? Ou não? Como é que se faz uma espada outra vez? Eu não me lembro Eu consigo ver por aqui Acho eu Que isto mostra Portanto Uma pica Portanto Por exemplo Uma espada Está aqui Ah exato Portanto é um Tool Rods É um Tool Rods Preciso de um Tool Rods Tens razão Tens razão Filipe Que estás a ver este vídeo Realmente é verdade Portanto Na realidade Precisava mesmo de 6 Mesmo para dar 6 Portanto 2 1 Falta o Cois Isto E falta o White Guard Que vai dar mesmo Mesmo À rasquinha Dá para Exatamente Meu Deus Meu Deus Isto é uma coisa Que requer Enormes quantidades De raciixínio Ah E não sei de que é Que estou a falar já Estou um bocado confuso Mas whatever Ok Já temos coisas De Alomaito Que é fantástico É uma coisa Que eu estava à espera De fazer já há algum tempo Alomaito Oh pá Fantástico Para que Para fazermos depois Cois De Mercer Que é o Cois É o Merlenercer E vou já Vou-vos dar Já dar o nome Alomaito Portanto É o Manilio É o Cois É esse Cois Que eu quero fazer Mas para já Obviamente Que Temos de fazer Aqui Acho que posso Fazer aqui Também Posso fazer isto Assim Um Cois De Alomaito Lá está E uma espada De Alomaito Fantástica Mesmo A durabilidade Já é excelente Já é tipo Dura tanto Como esta espada Mas sem a coisa Diamante Motherfires Remaining 3 E 3.5 Hearts A minha Acho que já Atira mais Mas Pronto Eu adiciono-lhe As coisas Que tenho a adicionar E pronto Portanto Uma espada E agora Vamos fazer Uma picareta Que é aqui Fantástico Como estão a ver É pá Vamos ter aqui Umas coisas Excelentes Mesmo Portanto Isto aqui Já Mining Level Cobalt Mining Speed 8 Nossa Acho que já está A 14 Mas pronto Esta aqui Obviamente Que é muito melhor Depois Vai ser Obviamente Para já Esta aqui É a nossa Fortune Portanto Vai continuar A ser A nossa Fortune Esta aqui Vai ser Uma de Sei lá Tipo A cena é Fortune Pode ser Penso que A fortune Pode continuar A ser Esta Daira Não sei Até quanto É que Há ferramentas Que ela Não pode Aliás Minérios Que ela Não pode Partir Que Pronto Com a fortune Seria mais Fixo Mas Não sei Ora bem O que nós Vamos fazer Agora É Vamos Adicionar Lhe Uma Coisa Que vocês Me disseram Para adicionar Que eu Por acaso Já adicionei A estas Duas Meninas Mas Que foi Off camera Mas vocês Disseram Me vi os Comand E realmente Tem razão Vamos Pegar Aqui 18 Coisas De Iron Não Ou Vocês Sabem De que Estou Volar Obviamente Porque Tipo Vocês Todos Percebem Boa Disto Tenho A Certeza Eu Sou Único Que não Percebem Nada Disto Mas Eu Vou Basicamente Adicionar Mais Uma Da Fire Portanto Tinha 3 Agora Tem 4 E Agora Mais Um Também Para ter 4 E Se eu Puser Uma Estrela Uma Netherstar Ainda Fica Com Mais Ainda Dá Para ter Mais 5 Que É Fantástico Eu Gostaria Matar O Gajo O Wither Boss Só Que Para Isso Temos Que Arranjar O E Para Isso Esta Espada De Momento Penso Que Esteja Exato Sem Motherfair Portanto Tem O Máximo De Quartz Tem Diamond E Não Tem Nada Esta Espada Realmente Olivia É Cocó Vamos Obviamente Substituí-la Por Esta Que Vai Dar Para Muito Mais Coisas Nomeadamente Eu Vou Pôr-lhe Fortune Fortune Não Pronto Looting E A cena É Que Vou Precisar De Lapis Lazuli Que Luck Pronto Na Espada É Looting Obviamente Vamos Meter Estes Cinco Aqui Vamos Chamar Talvez Olivia 2.0 Só É Porque Pronto Não É Olivia Já Existe Portanto Não Vamos Estar A Fazer Outro Olivia Não É Que Para Já Tem Luck E Não Deve Fazer Nada Sequer E Vamos Adicionar A Picareta Super Velocidade Dragão Que Eu Tenho Imensa Redstone Para Gastar Portanto Obviamente Nesta Picareta Já Vamos Poder Fazer Wet Cenas Tenho A Certeza Que Vocês Estão Super Entusiasmados Com Este Episódio Mas Ei Nós Vamos Fazer Qual Coisa Vamos Fazer Muita Coisa Tipo X E Até Y Não Confundir Obviamente Com O Problema É Comprar O Jogo E Ter O Gito Para Comprar O Jogo Também E Comprar O Jogo Duas Vezes Também Também É Preciso Ora bem Eu Acho Que Preciso É De Fazer Exato Pronto Ok Vamos Pôr Esta Picareta Mesmo Bueda Rápida Já Isto Não Deve Demorar Muito Até Lhe Vou Dar O Nome De Jorge 2.0 Também Pronto Eu Gostava Que Ela Fosse Um Bocadinho Mais Rápida Que Minha De Iron Só Porque Sei Lá Pronto É Mais Fogo Tipo Eu Quero Que Ela Seja Tipo Super Espetacular Não É Portanto Vamos Ver Se Ela Passa Ao 14 Mas Eu Depois Tenho Que Pôr Um Diamante Para Ela Durar Ainda Mais E Se Se Calhar Sei Lá Eu Sei Que Ela Pode Ter Pode Se Pôr Tantas Coisas Nas Picaretas Que Eu Neste Momento Não Estou A Lembrar Mas Pronto E Já Passamos Já Está Pronto Já Está Em 16 Que Até Já Acaba Por Ser Muito Fixo Portanto Eu Agora Não Vou Adicionar Mais E Vou Buscar Um Diamante Não Tenho Diamante Mas Vamos Ter Agora Vou Adicionar Um Diamante Que É Para Ela Ter Ainda Mais Resistência Durabilidade Pronto E Assim Já É Uma Picareta Do Catano Esta Picareta É De Velocidade Esta Aqui É Fortune Eu Vou Pô-la Talvez Aqui Exatamente Normalmente Este espaço Está Livre Esta Espada Neste Momento Ah Pois É Posso Adicionar Agora Quartz Pois É Vamos Lá Vamos Adicionar Todo Este Quartz Que Eu Andei A A A A A Vamos A Permitem Do Caralho Não É Tipo Uma Espada Mesmo Tipo Daquelas Que Mata Boés Zombies E Tal E Catano Também Ok Vamos Continuar Adicionar Já Só Tenho Uma Da Fire Remaining Eu Penso Que A Minha Espada Olivia Deste Momento Tem 6.5 Ok 6.5 Corações Portanto Quando Esta Passar Os 6.5 Não Deve Demor Muito Espero Eu Pelo Menos Deixa Ainda Vem 5 Não Estou A Gostar Muito 5 É Se Calhar Ela Vai Ficar Quase Tão Forte Mas Não Tão Forte Não Vai Ficar Tão Forte Ainda Está Fraquita Comparada Com a Minha A Única Vantagem Que Tem É Ter Luck E Mesmo Assim Mas Ainda Dá Para Adicionar Mais Certo Exato Ainda Dá Para Adicionar Imenso Lápis Para Ficar Com Lut 3 Exato Ok Fantástico Neste momento A minha espada Da área É Mais Forte Mas Tudo Bem Vamos Dormir Passamos Um dia Inteiro De minecraft A trabalhar Nisto Mas A partir Agora Sim Vamos Fazer Agora Sim Vocês Estão Vamos Fazer Quase Eu quero Agora Experimentar O Novo Modo Eu Adicionei Aquele Esqueleto Acabou De Morrer Portanto Obviamente Não Vamos Aquele Gás Mas Vamos Obviamente Imensa Coisa Agora Nomeadamente O seguinte Vamos Organizar O Nosso Inventário Portanto Eu não Quero Isto Nem Isto Comigo Por Acaso Preciso Desta Cena De Cole Porque Provavelmente Vamos Minar Também Algumas Coisitas E Tal Guardar Isto Neste Momento Estas 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 Fiches Se bem Que Eu Vou Precisar Depois De Arranjar A Loomite Pois É Vamos Precisar De Arranjar Loomite Para Arranjar As Nossas Cenas Tipo Neste Momento Isto Ainda Vai Durar Algum Tempo É Verdade Mas Para Nós Arranjarmos Depois Porque Quando As Picaretas Partem Elas Ficam Broken E Não Dá Para Usar E Isto É Um Complicado Mas Não Interessa Por exemplo Aquela torre Ali Aposto Que Tem Boé De Cenas Se bem Que Eu Gostava Bastante De Matar Um Vamos Ver Anda Cá Yeah Agora Sou um Blaze Aposto Deixem-me Fazer Teleport Outra Vez Para Minha Pass Definitiva Matei Um Blaze E Até Estou Deitar Fume Exatamente Sou um Blaze Neste Momento Posso Voar Posso Voar Oh Meu Deus Estou Espetacular Sou Um Blaze Neste Momento Sou Mas Agora Conseguimos Voar O Que Eu Sei Que Um Cado Over Power De Acabou Ser Um Bocadinho Parecido Com Superheroes Unlimited Mas É Fantástico Não Mesmo É Fantástico Deixa Ver Se Por Acaso O Boss Está Aqui Nesta Torre Que Eu Acho Que Não Está Aqui Pois Porque Eu A certa Altura Tive Isto Em Pisso Falei Olha Podemos Fanar Disto Mas Realmente Estar Aqui Man Tipo Você Apetece A A Não Apetece Olha Vamos Ali Aquela Torre Vamos Vamos A Gás Eu Não Posso É Deixar Me Cair Que Eu Acho Que Morro Eu Acho Que Morro E Perco Tudo Mas Mas É Lixado Portanto Eu Será Que O Boss Está Aqui Será Que Não Tá Tá Ok Portanto Eu Temos Ter Cuidado Ora Bem Eu Podia Tipo Simplesmente Voar Até Lá Em Cima E Matar O Boss Todo Mas Eu Gostaria Começar Do Zero Gostava De Entrar Por Aqui Por Dentro Já Não Faço Uma Destas Coisas Há De É Fantástico Como É Que Fiquei Preso Não Fiquei Invernado Ok Isso Já Não É Bom Também E Agora Matamos Uma Aranha Das Normais E Somos Beb Pequeninos Somos Beb Pequeninos E Estamos A Perder Boé Da Vida E Aranhas Aqui Oh Ok Vamos Mas É Fugir Vamos Fugir Vamos Fagar Aranha Cuidado Ok Vamos Comer Este Bife Deixe-me Ver Como Estou Neste Mente Sou Aranha Ok Fantástico Por acaso Eu não Sabia Que Nós Víamos Memo Aranha Não Sabia Mesmo Mas Pronto Ok Ok Deixe-me Pôr A minha Picareta De Coisa Aqui Porque Eu Acho Que As Coisas Que Eu Pretendo Minar São Tipo Coal E Isso Vale A Pena Ser Com Fortune Não Agora Como Eu Mudo Para Blaz Ok Tenho Que Esperar Que Isto Transforme Fantástico Este Modo É Excelente Mesmo Curto Bastante É Excelente Mesmo Eu Agora Quero Ser Um Creeper Olha Está Ali Um Creeper Oh Creeper Oh My God Ah Lol Creeper Oh Fui Ataca Estou Envenenado Estou Envenenado Deixei-me Matar O Gajo Ok Agora Sou Não Não Transformas Aqui Ok Transforma Aqui Dentro Vamos Partir Isto Vamos matar Esta Gaja Vamos Partir Isto Também Não Mate Mate Oh Não Dos Boss Não Fuck 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 Espera Isto É Tudo Feito De Oh Não Oh Eu Reparei Agora Que Isto É Feito De Coisa Man Isto Tem Leta Step Ativo Deixa Ver Way Point Yes Tem Ok Eu Acabei de reparar E agora sou Um Creeper Isto Isto Não É Bom Não Eu Eu aposto Que Consigo Explodir E Eu Não Quero Nada Explodir Realmente O que é Isto Me Dá O Creeper Eu Tenho De Descobrir O que é Que Me Dá O Creeper Portanto Aquilo Diz Eu Não Sei Que Aqueles Simbol Significam Mas Fonics Leta Step Vamos Fazer Teleport Ei Amigos Tudo Fiz Estás Bem Ok Estou-vos A matar Desculpem Lá Estar A ser Oh 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 Não Oh Deixar-me A apanhar Isto Enquanto Estou Amém Como é Isto Amigo Divertido E tal Não Eu Comprei Oh Sim Sim Continua Continua A fazer Barulho Que É o que Eu Quero Oh Oh Ok Se É Melhor